Quem és tu, como atente? Meu nome é Constantino, ex-integrante de 2009 a 2012. E agora? Estou ingressando agora no dia 29 em Pirassununga, AFA. Sério? Sou cabo especialista ingressando na AFA. Que legal, cara. Como é que foi pra você chegar a fazer todo esse processo? Cabo especialista. O processo foi colocado via internet. Na segunda região militar, não? Não, não. Lá é pro... Lá é Brasil todo, né? Regional também. Esqueci que eu sou do exército. Regional também. E aí, eu fiz no dia 20 de janeiro, se eu não me engano. A inscrição, passei por avaliação física. A avaliação também por questões de ética também. Tem tudo isso. Referente à documentação pra ver se a indovidade da pessoa, se a pessoa tem algum problema. E após isso, a entrega dos certificados e agora o ingresso. Você foi aprovado, então? Sim, senhor. Você já vai se apresentar já pra... Sim, senhor. No dia 29, estou me apresentando pra... E você pode permanecer quanto tempo lá? São oito anos. Como eu já tenho um serviço nativo, né? Então, esses oito anos são contabilizados com o tempo que passei na esforça terrestre. Você serviu aqui, né? Sim, senhor. Quanto tempo? Dois anos, senhor. Então, você vai poder ficar mais seis lá, isso? Sim, senhor. Seis anos. Vai renovando, né? Seis anos, sim, senhor. Fazer um reengan... Tipo um reenganjamento. Um reenganjamento até a data específica. E se eu também estiver dentro da aptidão do que eles pedem. Tá. E você foi selecionado pra fazer o que lá? Que especialidade aí? São diversos setores lá, contando com bombeiros, né? Bombeiros, aeródromos. Tem a parte da hotelaria. Você não sabe pra onde você vai ainda? Eu... Até então é pra hotelaria. Parte de logística, né? Entendi. Logística. Não há uma certeza. Entendi. Você pode ser manobrado ali pra várias funções, é isso? Porque o meu currículo, eu sou bombeiro. Então, provavelmente, me maneje pra dentro da... Que legal, cara. Bacana. E como é que você ficou sabendo? Porque é tão difícil a gente... A maioria das pessoas não consegue obter essas informações assim com tanta facilidade. Foi através de alguém que te falou? Ou você ficou acompanhando lá o site da Força Aérea? Como é que foi? Então, geralmente, aquelas pessoas que têm mais uma vocação para saber militar, Eles procuram saber o que está acontecendo dentro das áreas militares. Tem que ficar ligado, então. E quando você começa a utilizar essas redes sociais ou até mesmo o Google, Automaticamente, esses concursos ou até processos seletivos são enviados de forma automática. E aí nós ficamos sabendo. Quando é uma... Nós fomos na Força Terrestre, é bem difícil. Sabemos o que está acontecendo na Marinha, na Aeronáutica. Sim, é verdade. E quando eu fiquei sabendo dessa oportunidade, eu me inscrevi. E aí deu aptidão em todos os processos. Você mora onde agora? Em Campinas, senhor. Vai ter que mudar para lá, né? Sim, senhor. A Força Aérea é um pouquinho diferenciada porque eles têm a residência também. Tem? Proporciona para cabos. Também tem, então. Para graduados, sim, senhor. Claro, deve ter uma fila, alguma coisa lá. Sim, tem uma fila. Poxa, Bia, não. Que legal. De espera, obviamente. Os mais graduados como sargento, eles acabam tendo a prioridade, né? Sendo de carreira também. Parabéns, 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 cara. Está vendo aí, Ambrosinho? Mais uma, então. Ambrosinho conhece a sua história. Prazer conhecendo. Você já é promovido automaticamente a cabo, né? A partir do momento que foi selecionado. Poderia ser um civil que não tivesse... Ou não? Tem que ser tudo ex-militar. Pode ser um civil, né? Desde que esteja dentro dos requisitos que é pedido. Entendi. Que é pela Força Aérea. No caso, como eu disse, a motorista bombeiro, categoria D, curso de APH, entre outros. Hotelaria, tem que ter ali a gestão de hotelaria, camareiro. Tem muita vaga? Anualmente eles abrem algumas vagas, porém eles acabam abrindo outros excedentes, vagas para excedentes. Ou seja, os reservas acabam se encaixando em um novo número de vagas. Legal. Interessante a gente saber. Vamos estudar mais esse caso, cabo especialista. Tem no exército também. E eu não sabia. Então tem na aeronáutica. É bom a gente ver e divulgar, né? Se chama QCBcom. Aí tem o QScom, que é de sargento. O QOCOM, que se trata de oficiais. Tem para todos, então? Tanto para cabos, sargentos e oficiais temporários. Legal. Bom saber para o pessoal procurar aí e não deixar passar a oportunidade. O senhor está convidado, caso esteja aberto a formatura, o senhor... Isso. Vou sim. Tá bom? Vai ter o domingo aéreo agora, dia 10. A princípio, se não tiver nada, eu vou estar lá também. Domingo aéreo. Brasil. Vou lá. Um abraço. Prazer em conhecê-lo. Tudo de bom, hein? Até mais.